Como é que você aguenta ficar sem comer nada até agora? Quando a gente almoçava no clube, eu tive que ir correndo pro hospital. Só vamos sair pra comer alguma coisa. Não tem nada aí. A geladeira tá uma pobreza. O Fábio não se manca? E você? Ah, você sabe que não tem jeito pra fazer compras. Antes, quando você me acompanhava, a gente ia até na feira, lembra? Claro. Lembra daquela vez que a gente... Quando a gente encontrou com seu pai? Eu me enfiei debaixo de uma barraca de peixe. Eu não queria te machucar naquela noite, Joyce. Você precisa acreditar em mim. Não vamos falar sobre esse assunto, não. Mas eu tive um dia muito pesado, muito pra baixo hoje. Tá. Desculpa. Como é que vai lá o cursinho? Daquele jeito. Às vezes eu falto, aí perco umas matérias, desanimo. Tô meio desinteressada. Eu queria mesmo era trabalhar. E a tua faculdade? É. Tô levando mais ou menos, assim, como você. Naquela noite da chuva, você teve algum problema em casa? A Marta viu, mas se mancou. Quer dizer, eu pedi, tive que implorar pra ela. A gente tem mesmo que falar sobre esse assunto, sobre o que já passou? Tô sem saber o que conversar. Na verdade, eu queria conversar sobre o futuro. Sobre o nosso futuro. Eu já tentei no meio daquela chuva, mas você me deu a maior podada. Então, conversar o quê? Se a gente tá na praia, a gente fala do mar, das estrelas, agora aqui dentro. Você quer que eu ligue a televisão? Não. Onde é que eles estão, hein? Estão lá dentro. Você tá me estranhando muito ainda, né? Tô muito machucada, Caia. Tô muito ferida. Aqui dentro, sabe? Tô muito ferida, Caio. Então eu não tenho chance mesmo, né? É. Eu gosto tanto de você. Sabe aquela moça que eu falei? De Teresópolis, a Vandinha. Eu falei só pra te chatear. Ela nem ligou pra mim. Só se divertia porque os amigos dela não tinham chegado ainda. E a gente foi criado junto. A minha mãe e meu pai, eles trabalham lá na casa do pai dela. Tudo bem. Eu comprei esse ideia pra você. Eu sei que você gosta. Tava passando, ouvi, mas lembrei de você. Obrigada. Precisava se ajudar. Não abre agora. Deixa pra abrir em casa. Eu acho que ele se parece muito com a gente. Acho que você vai gostar. Tudo bem. Como queria te encontrar mais uma vez Pra te dizer as coisas que eu não te falei Nem sempre a gente tem palavras pra falar de coração Amém.